Olá meus amigos do canal Fogãs a Diesel Bem pessoal, esse aí é mais um projeto que ficou concluído Veja como a chama dele está bem perfeitamente azul Isso porque só está numa boca, a outra boca está desligada Pessoal, esse aqui é o sistema de válvula Como vocês podem ver ali tem a válvula, ela está um pouco aberta Que vocês podem ver tem um pouquinho de gás saindo Mas isso aí é só apertar ela Está no sistema de pressão pessoal Vocês podem ver aí a mangueira Aqui Eu coloco libras aqui pessoal pelo bico Com a bomba de encher pneu de bicicleta Eu dou no máximo uma 6 apertada na bomba Vocês podem ver que tem bastante pressão aqui Eu botei mais ou menos 200 ml de óleo diesel pessoal Para fazer esse teste aqui desse fogão aqui Agora vamos ligar a outra boca Para nós ter uma ideia do funcionamento do nosso fogão Ele está com um pequeno vazamento pessoal Mas isso aí é fácil de resolver Vou ter que pegar um pano porque como ele está sem pé Então não tem como apoiá-lo Como vocês podem ver a boca acendeu Ela está fria ainda pessoal Aí ela vai esquentar Daqui a pouco ela esquenta Aí ele estabiliza Pessoal, lembrando Esse fogão não é para usar dentro da sua casa Por que que não é usar? Porque na hora que você vai acender ele Ele emana um pouquinho de gás até você acender No caso foi aquele gás branco que vocês viram Esse gás ele é assim Ele é fedorento Não vou dizer para vocês que ele é cheiroso Que não é Porque como é óleo diesel É o mesmo cheiro da fumaça de caminhão Mas porém O gás de cozinha Ele é mais perigoso que esse gás aqui Porque o gás de cozinha Você não sente o cheiro dele Se você caso estiver dormindo Esse não Esse você já sente um leve cheiro de longe Olha aí pessoal Como ficou a chama dele É claro Uma vai ficar mais baixa Porque a primária é o que tem que manter o gás e fixador No caso é o nosso tubo Onde o óleo diesel entra É transformado em gás Por causa da temperatura do cano Que está sendo aquecida pelo fogo Olha pessoal Como essa chama aqui Ficou perfeita Vocês podem até ver lá As pequenas gotículas de fogo Dançando Olha essa aqui Como ficou ainda mais azul do que a primária Perfeito Ficou esse fogão aí pessoal Bem pessoal Esse fogão aí não está terminado Eu ainda vou terminar ele Esse já é o segundo projeto de duas bocas O primeiro está ali Perfeito É esse daí Fogãozinho da hora E nesse sistema daqui De pressão Também é bom que você pode levar ele para qualquer lugar Sem se preocupar em ter que arrumar algum lugar Para prender o seu Seu óleo No caso for fazer no sistema gotejador Pessoal Pessoal esse fogão aqui Ele tanto funciona bem no sistema gotejador Como no sistema de pressão No caso aqui eu estou usando o sistema de pressão Porque eu ainda não testei ele E eu estou testando ele pela primeira vez Eu estou vendo que ele ficou bem mais Bem melhor do que no sistema gotejamento Olha eu tive que fazer umas adaptações aqui dentro Eu não sei se vocês conseguem observar Deixa eu ligar aqui a luz do celular Para vocês verem Vou pegar aqui uma faca Para vocês entenderem Pessoal o tubo está aqui em cima Mandando o gás lá para dentro Só que como está tendo excesso de gás Ele vai Bate nessa parede E retorna Aqui ó Na lateral Aqui no caso eu não fechei O que tem lá dentro É um tubo de 40 Dentro de um tubo de 50 O gás vai lá Dá a volta Ele sai nessa fissura E ele mistura mais ainda com oxigênio Por isso que nós estamos tendo Essas chamas perfeitas Porque o nosso gás Ele está sendo 100% mistura de oxigênio com combustível Então está um equilíbrio perfeito Ó Vocês veem aí como está perfeita essa chama nossa Azuzinho, azulzinho Porque está o que? A mistura correta Tanto de combustível Quanto a de oxigênio Entendeu pessoal? Pessoal Esse aqui é um outro serviço Que já me pediram Iniciei com aquele Andei postando uns vídeos aí Entraram em contato comigo Já estou desenvolvendo esse Mas isso aqui não está pegado ainda Isso aqui é mais ou menos Para ter uma ideia igual aquilo ali Ó Isso aqui vai ser o suporte das panelas Vai ter dois Tanto um aqui Como um aqui Aqui pessoal Já estou desenvolvendo outro sistema Como vocês podem ver Eu já andei fazendo uns cortes Com a serra Se eu não me engano Deu 22 cortes Mais ou menos Daqui Aqui tem 11 centímetros E dos 11 centímetros Cada meio centímetro É um corte Aqui vai ser a entrada do nosso gás Esse aqui pessoal Eu vou fazer com a entrada de tubo 40 Não vou fazer com 50 Porque O que eu percebi Por eu ter feito Com tubo de 50 Eu tive que pôr uma redução Lá dentro Para Para não ficar muito combustível E ele ter a mistura correta Como vocês podem ver aí O gás entra E sai pela lateral aqui Dá a volta Tipo ele está meio que em um ciclo Redondo aqui Entendeu? Ele vem, se oxigena mais E vai para o nosso fogão Por isso Essa chama Perfeita que nós Estamos obtendo Pessoal Olha como o nosso fogão Está baixinho Econômico e baixo O que que acontece Com esse sistema Que eu Bolei dentro A gente tem mais oxigênio Então dá para o que? Controlar bem A nossa válvula Então vai ter o que? Entrada de combustível Menos E mais economia Claro Se eu quiser aumentar o fogo Eu aumento aqui Vou rodar aqui Para vocês verem Olha a potência Do nosso fogão Viu? Olha como está a chama azul Eu abri o gás Entrando mais combustível Vocês podem ver Que ficou a milhão Lá dentro E ficou perfeito Esse aí Agora o que acontece Eu vou fecho tudo Fecho Vocês veem que Ele vai diminuir A potência Porque ele já está Consumindo o que está Dentro do tubo Agora eu venho aqui E abro quase nada Que é para ele não desligar Deixa eu botar um pouco De força Que eu apertei Aqui Espera aí Aí Abriam quase nada Pessoal Veja como Nossa chama Abaixou Olha para vocês Verem como Nosso fogão É econômico Como nosso fogão Ele é econômico Olha a chama Como está perfeita Azul E eu diminui o gás Agora Então pessoal Voltando aqui Você vai medir Mais ou menos Da ponta aqui 12 centímetros Dos 12 Você vai tirar 1 centímetro Vai medir 11 centímetros Dos 11 centímetros Cada meio É um risco Lembrando Isso aqui tem que ser feito Na serra Não funciona Se você fizer Com máquina Porque vai ficar Muito aberto As cavidades Você entendeu Não vai funcionar Aqui pessoal Para vocês Tenham uma ideia Mais ou menos Como é que é Aqui eu já dei Uns cortes Essas marcação Aqui que vocês estão vendo É onde vai Os outros cortes Que vai ter que ser feito Eu uso uma régua Para ter mais ou menos Uma noção Para vocês ver aqui Peraí que peguei O lado errado dela Isso aqui é régua Para você fazer Metragem Em planta Está aqui pessoal Mais ou menos Vocês podem ver Que o último risco Dá no 11 Cada um aqui Tem meio centímetro Lembrando Sempre deixa Um centímetro No final Que é para onde Você vai fazer o que Vai soldar o seu Suporte Entendeu Esse aqui é o sistema De chaveta Pessoal Então no caso Se eu quiser Só usar uma boca É só fechar Aquela boca ali A parte de cima Aqui no caso É essa Só que eu não vou usar mais Eu vou tentar Botar um tubo de 4 Esse aqui Ele é um tubo de 4 Não quer dizer Que ficou ruim Mas eu tive que Botar uma redução Do tubo 4 Lá dentro Ficou até bom Assim Porque tem mais Oxigenação Mais mistura Do oxigênio Para um carro Mesmo De carburador Tipo um carro antigo Ele mesmo Para eles Ser econômico Ele tem que ter o que O equilíbrio correto Do combustível Junto com a entrada De ar Se tiver muito ar Entrando O veículo Vai falhar Porque vai ter Pouco combustível Se tiver muito combustível O carro vai falhar Porque tem excesso De combustível Então tem que ter Um equilíbrio Perfeito Para ele poder Se locomover Tá aí pessoal Nosso sistema De Pressão Pressão Né Pressão Pressão que eu digo Eu tenho aqui Nas minhas mãos Uma bomba Não sei se dá Para focar Aí direito Deixa eu ligar Aqui a luz No celular Olha eu tenho Uma bomba De encher pneu De encher pneu De bicicleta Eu introduzo Nesse bico Eu dou Mais ou menos Uma seis Apertada na bomba Que é o suficiente Para ela ter Essa pressão De jogar o óleo Até o meu sistema Lembrando pessoal Tem que esquentar Bem a barra Não adianta Você esquentar Pouquinho Que ela não vai funcionar Ela vai Cuspir óleo diesel Vai encher o seu fogão Dentro de óleo diesel E vai ficar aquela Chama amarela Que é o Que nós não queremos Que é uma chama azul Por que chama azul? Porque não vai sujar A sua panela Não vai deixar O seu fogão sujo Entendeu pessoal? Aqui ó Para vocês terem Mais ou menos Uma ideia De como é que é feito Os riscos Os cortes Do nosso fogão Esse aqui ó Já é mais um pedido Tá sim pessoal Enferrujado Porque Esse aqui é um material Que eu tinha no quintal E ficou um tempo Tomando chuva Mas isso daí Nada como uma máquina No pule Você puliu ele Já fica nessa tonalidade Depois é só pintar Com uma tinta Que resista Temperatura Bom pessoal Espero que tenha gostado Esse aí ó É mais um Dos nossos fogões Obrigado Se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Valeu